Para fazer a nossa mini rosinha, vou estar aqui usando um quadrado de EVA na medida de 4 cm, tá? Por 4. Agora, pessoal, vou pegar aqui a tesoura, vou dividir esse quadrado em 4 partes. É só dar um piquezinho assim no meio, tá? Dos dois lados, e depois é só repetir o mesmo processo do outro lado. Olha só como é que vai ficar. Agora, gente, é só vir arredondando aqui, tá? Fazendo o molde da nossa rosinha. E olha só, gente, vamos precisar de 5 unidades para estar fazendo a nossa mini rosinha. Agora, vou pegar aqui o ferro de passar e voltar esquentando aqui, pétala por pétala, tá? Para bolear aqui a nossa rosinha, tá, gente? Aqui é bem simples, é só você esquentar e ir enrolando assim a pontinha para baixo, dessa forma. E aqui você vai esquentando uma por uma, tá? E cuidado para não se queimar. Aqui vocês podem estar usando palito de churrasco também para auxiliar nessa parte. Agora, pessoal, vou estar pegando aqui um pedaço. Palito de dente, tá? Vou estar usando também aqui uma tirinha de EVA. Aqui, gente, é cortada a olho mesmo, não tem medida, tá bom? E vou passar a cola instantânea aqui na pontinha do palito. E vou enrolando aqui essa tirinha de EVA. E agora é só passar cola aqui na pontinha e colar. E está pronto. Agora vamos fazer a montagem aqui da nossa rosinha. Coloca a primeira camada aqui. Coloca um pinguinho de cola. Não precisa muito, tá, gente? E aqui, pessoal, para montar, vamos pegar a cola instantânea, pingar só um pouquinho aqui nas duas laterais, tá, de cada pétala. E colando assim, dessa forma. Vocês vão colando uma pétala de frente para a outra, tá, pessoal? Na mesma posição. Colou essa, agora vou pegar essa pétala aqui com frente, vou passar cola e vou colar. E agora vamos repetir o mesmo processo nessas duas últimas pétalas aqui. E agora vamos repetir o mesmo processo nessas duas últimas pétalas aqui. Agora vamos fazer aqui a colagem da segunda camada. Não tem segredo, tá, pessoal? É do mesmo jeito. Vou passar aqui um pinguinho de cola aqui na parte do fundo dessa outra. E vamos colando aqui, intercalando, tá? E aqui, gente, nessa segunda, vamos repetir o mesmo processo. Vamos colar as pétalas na mesma direção. Coloca um pinguinho de cola nas duas laterais da pétala. E vamos colar na mesma direção, tá? Uma de frente para a outra. E vamos colar na mesma direção. Agora, pessoal, pra tá colando aqui a quarta camada Vou colocar aqui um pinguinho de cola E aqui, gente, eu vou colar essa quarta É um pouco diferente, tá? Eu vou passar a cola instantânea só aqui Na parte do fundo da nossa rosinha, tá, pessoal? Bem aqui no pezinho da pétala, tá? Vamos passar a cola toda de uma vez só em todas as pétalas E vamos só pressionar e esperar colar Olha só, pessoal Passa a cola aqui no fundo Ou vocês passam a cola somente aqui, tá? Em todas as pétalas de uma vez só E pressiona desse jeito aqui Não tem segredo, tá, pessoal? Ao invés de você colar nas laterais Vocês vão passar a cola só no pezinho de todas as pétalas Para fazer a folha Vamos precisar aqui de um quadrado, tá? De EVA na cor verde De 6 cm por 6 cm E aqui vamos repetir quase o mesmo processo Para estar fazendo a rosinha A diferença, gente, aqui é que vamos fazer No formato de folha, tá? E aqui vocês vão fazendo, olha só No formato da folhinha Aqui eu já aproveito o biquinho que fica, tá? Do quadrado E só vou arredondando até o finalzinho Para estar fazendo a nossa folhinha A nossa cépala E olha só Agora eu vou pegar aqui um palito de churrasco E vou estar fazendo aqui Aquele formato da folha, tá? Se vocês não quiserem fazer assim Vocês podem estar esquentando E pegando uma folha natural E posicionando em cima, tá, gente? Que vai ficar a mesma coisa Olha só como é que vai ficar Agora, gente, eu vou pegar aqui a tesoura Vou encostar aqui Só na pontinha E vou dar um piquezinho Com muito cuidado Para ficar essa pontinha Tá vendo, gente? Bem fácil, olha só É só você encostar E fazer uma tirinha bem fininha Tá? Com muito cuidado Que aqui vai dar um charme nessa cépala E vou fazer em todas as pétalas Tá? E aqui, gente Para fazer do outro lado Tem que virar assim Porque senão Vai ficar errado Se vocês fazerem no mesmo lado Tá? Olha só Agora eu vou pegar aqui o ferro E vou pressionar aqui Só para dar um esquento Para ela ficar dessa forma aqui Vamos precisar de duas cépala E aqui não tem segredo também Só vou passar a cola aqui Na parte do fundo Para essa cépala Ficar mais soltinha E aqui eu vou colar Essa segunda intercalando E olha só, pessoal Como é que vai ficando A nossa rosinha Agora eu vou estar pegando E tirando esse palito aqui Com um alicate É bem fácil, tá? E olha só Já está pronta a nossa rosinha Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Se inscreva aqui no canal E ativa o sininho de notificações Fiz também um girassol E uma margarida Que já tem vídeo aqui no canal Tchau